Aquilo que nós temos sido nos últimos anos é uma governação à vista, portanto, é coisas que aparecem de última hora, coisas que são feitas em reação, não há um plano, não há uma visão. E essa questão que coloco é bastante importante porque toca precisamente nesta questão do modelo de desenvolvimento do país. Nós temos uma visão que é radicalmente oposta a dos outros partidos e a dos outros projetos que se apresentam. A direita tem-nos apresentado um modelo de desenvolvimento, que é um modelo de desenvolvimento assento em salários baixos, em competitividade, é, nós ganhamos pouco, nós somos trabalhadores competentes, mas baratinhos e, portanto, as empresas podem vir para Portugal. Isto não é um modelo de desenvolvimento que nos interesse, porque nós queremos que os portugueses tenham bons salários e boa qualidade de vida. Portanto, nós não queremos estar a competir com a China ou com a India, até porque vamos sempre perder nesse campeonato. O Partido Socialista tem sido muito inconstante e também não se percebe muito bem qual é que é o modelo de desenvolvimento que é. O LIVRE, claramente, quer apostar num modelo de desenvolvimento, que é o modelo de desenvolvimento de uma economia do conhecimento, altamente especializada, altamente produtiva também, mas com salários altos ao nível dos salários europeus, que é o objetivo ao qual nós devemos querer atingir. Portanto, enquanto nós continuarmos a apontar, pura e simplesmente, para a média europeia, nós vamos ficar sempre à quem? Portanto, nós precisamos apontar além. É preciso ter esta visão, é preciso definir este modelo, definir este plano, digamos assim, e implementá-lo. E é isso que tem faltado. E, por isso, o Rui Tavares, por exemplo, nos debates em que tem participado, tem lançado este desafio à esquerda. Vamos sentar-nos depois das eleições, vamos trabalhar, até com o objetivo de, até ao 25 de abril do próximo ano, temos este modelo de desenvolvimento definido, com participação de todos, com participação das universidades, dos especialistas de cada área. E dos parceiros sociais também. E dos parceiros sociais, naturalmente, porque é preciso que isto seja feito com todos. Mas é preciso também que se seja muito claro em qual é a direção que nós queremos ir. E uma direção que seja de salários baixos, de perda de competitividade relativamente à Espanha, naquilo que são os salários que são pagos aos trabalhadores, não nos interessa. E uma direção que seja de salários que são pagos aos trabalhadores, não nos interessa.